Olá, bem-vindo ao Dicas Rápidas do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio vou falar das sete léguas, uma planta trepadeira de caules longos que podem alcançar até 6 metros de comprimento e de crescimento rápido, por isso esse nome popular. Ela tem tanto a folhagem quanto as inflorescências muito ornamentais. Suas folhas são compostas, pinadas e verdes. E suas inflorescências são terminais e ocorrem ao longo do ano, compostas por flores rosadas com gargantas brancas e estrias, linhas, rosa escuro, muito decorativas. Após a frutificação, costumam surgir vagens, uma característica da família bignoniácea, a mesma família botânica dos ipês, e inclusive as suas flores lembram bem os ipês. Sobre o cultivo ela se adapta melhor em regiões subtropicais, climas amenos. A luz ideal para ela é o sol pleno, aquele ambiente que recebe luz solar direta no mínimo de 4 horas por dia. A rega é moderada, lembrando que nos primeiros meses após o plantio, é interessante regar com mais frequência para facilitar o enraizamento. A terra é uma mistura de plantio, aquela rica em matéria orgânica, aonde a gente acrescenta um pouco de humus de minhoca ou composto orgânico na terra do jardim. Sobre a adubação é pouco exigente, porém interessante para incentivar a floração, usar adubo rico em fósforo, como o caso da farinha de osso, duas a três vezes por ano. Sobre a poda, a poda de condução, aonde a gente guia e tutora as plantas. E a reprodução ela pega com muita facilidade por estacas de caule, como também as sementes que estão dentro da vagem. Agora sobre o uso paisagístico, é uma planta muito usada para cercas, alambrados, para caramanchões e pergolados, compõe muito bem esses espaços mais amplos, pois é uma planta de grande porte. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre as sete léguas? Ficou com alguma dúvida ainda? Me pergunte, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima!